Bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco Bom, parece que enfim terminou a novela Tati Castellanos e Palmeiras Não com o final que a gente imaginava O final feliz que grande parte da torcida gostaria de ter o argentino vestindo a camisa do Verdão Mas pelo que parece, Castellanos não será jogador do Verdão, pelo menos por agora Pois New York City informou oficialmente o Palmeiras que não negociará o seu atacante e craque do time Eles até tentaram uma reposição à altura, contrataram outro jogador Mas sem sucesso e com as últimas atuações tão boas do atacante argentino O New York City, juntamente com a sua diretoria e com o seu técnico Decidiram não negociar Tati, mesmo após Castellanos pedir para não jogar mais pelo New York City Porque queria ir para o Palmeiras, aceitou a oferta do Palmeiras O grupo City que gerencia o futebol do New York City também aceitou Inclusive aceitou os parcelamentos com o Palmeiras Enfim, o jogador queria muito vestir a camisa do Palmeiras O grupo City queria muito fechar esse negócio porque facilitaria uma possível negociação com outros atletas do Verdão Hoje noticiamos que eles querem o atacante Giovani, eles vão ficar em cima Só que sem negócio de um lado, do outro você vai acabar também não tendo E parece que enfim terminou essa novela E com um final que a gente não gostaria Eu queria muito Tati Castellanos no Palmeiras porque ele estava com muita vontade Mas o New York City avisou que não negocia Quero falar sobre Gabriel Jesus e um possível bônus financeiro de 6 milhões e meio de reais Algo em torno de 1 milhão de euros Muita gente está falando sobre isso, me perguntando E eu falo para vocês que infelizmente o Palmeiras não receberá esse bônus dessa vez Gabriel Jesus, se chegasse a final ou fosse campeão da Champions League Ele tem uma cláusula no contrato que faria o clube pagar um bônus ao Verdão Clube formador e clube que vendeu para o City Nossa, quanto City hoje, né? É grupo City, New York City, Manchester City, meu pai amado E o que acontece? O Gabriel Jesus não atingiu a minutagem necessária que constava nesse contrato Então mesmo que o Gabriel Jesus seja titular nos 90 minutos da partida Ele não atingirá os minutos que estão constando no contrato E o Palmeiras não receberá esse 1 milhão de euros Essa bolada que ajudaria bastante o Verdão aí nessa pandemia Então só para deixar vocês avisados e bem informados Qualquer novidade, qualquer notícia sobre o mercado da bola Informações do Verdão Eu volto aqui para trazer para vocês Lembrando que o Palmeiras joga agora nessa noite Com um ataque de peso Gabriel Silva e Newton Pelo Sub-20 Sub-20 que tem atuado também no profissional Hoje nós temos Marcelinho Nós temos Acácio No banco de reserva Será que esses jogadores que hoje Jogarão contra o Náutico Pela Copa do Brasil Sub-20 Vão jogar contra o Santos? É a pergunta que não quer calar O Palmeiras vai com o Sub-17, Sub-20 Ou titulares no Clássico Paulista Para tentar classificar para as oitavas Para a fase final do Paulistão Deixe seu comentário aí Tamo junto família Não esquece Deixa o like Se inscreva para fortalecer Um abraço e tudo de bom